Salve, salve! Olha essa questãozinha bonita pra dar uma apimentadinha de leve no seu almoço. Olha só, encontre a magnitude da força F horizontal que é preciso aplicar em direção ao eixo O, beleza? Pra conseguir que um tambor cilíndrico de massa M e raio R subra um degrau de altura D menor do que S. Nós vamos empurrar aqui ou dar uma cutucada no negócio e você quer que esse cilindro role e suba por cima daquele degrau. Essa que é a física envolvida aqui e é isso que a gente vai desenrolar em mais um episódio, meu companheiro e minha companheira, do Arroz, Feijão e Equações. Este que é o programa favorito da família brasileira, onde você dá o play, bota na telinha em família enquanto você está almoçando e se alimentando. Inclusive, por gentileza, não deixe de nos seguir lá no Instagram, arroba Universo Militares. E por favor, cara, se você estiver assistindo na hora do almoço, na hora do rango, posta lá, marca a gente. Vamos compartilhar e será um prazer vendo você alimentar o intelecto enquanto faz sua refeição diária. Bom, é isso. Vamos desembolar então? Vamos brincar com o negócio? Essa questãozinha é uma questãozinha muito clássica sobre torque. E eu não sei nem se você sabia, mas acho que vale fazer esse preâmbulo um pouco antes aqui de fazer a conta, porque talvez nem todo mundo viu isso. Naturalmente, se você é aluno ou aluna do lições de física, você viu essa aula, você viu essa demonstração, várias discussões em cima disso. Eu não vou falar com toda a profundidade que a gente viu lá, mas eu vou pelo menos colocar aqui, porque eu acho que vale a pena. Que é o seguinte, existem duas formas de você calcular o torque. Vamos imaginar uma barra fixa com liberdade para gerar em torno desse ponto aqui, beleza? E o torque é o quanto de rotação que uma força gera. Você pode entender dessa forma, é a capacidade que uma força tem de produzir rotação. Bom, beleza. Então, digamos que aqui nesse ponto a gente pega e faz uma força F, beleza? Uma força F que está fazendo ali, cara, um certo ângulo aqui, beleza? Um certo ângulo θ com a barra. Tem dois tipos de raciocínio que você pode ter na hora de computar, beleza? E calcular esse torque. E é esse que é o preâmbulo que eu quero fazer aqui. O primeiro deles, cara, é o seguinte, é quando você faz a decomposição dessa força F. Quando você faz a decomposição, você vai perceber que essa força F tem uma componente aqui, beleza? Eu vou chamar de F paralelo. A componente da força paralela à direção da barra. E tem uma outra componente aqui. Eu vou chamar essa componente de F perpendicular. É a componente da força que é o quê? Perpendicular à barra. E aí, de modo geral, o raciocínio costuma ser o seguinte, cara, essa componente de força, ela não gera rotação. Porque imagina, se a barra está fixa aqui e eu estou tentando puxar ela para a direita, né? É isso que é a força roxa, F paralelo, ela não gera rotação. Quem gera rotação é só a força o quê? Perpendicular. Ah, tá. Então a gente entende que essa força paralela não gera rotação, só essa que gera. E a gente computa o torque da seguinte forma. Vou chamar essa distância de D. A gente diz que o torque, beleza? Em relação ao ponto O ali, ele é o quê? Ele é o F perpendicular. Ele é o F perpendicular vezes o D. O D seria o quê? Seria a distância em linha reta do ponto de aplicação da força até o ponto em relação ao qual a gente está tomando os torques, que seria o ponto O. Beleza. E se você quiser abrir essa conta, o que seria o F perpendicular? O F perpendicular seria F seno de teta. F seno de teta vezes D. Beleza. Esse cara aqui é o nosso F perpendicular. Beleza? É a componente da força sem o ângulo teta, F seno de teta. Beleza. F, D, seno teta. Eu já sabia disso. Não, eu sei que você sabe isso. Eu não queria te ensinar nisso, não. Eu quero te mostrar essa forma só para a gente pegar a outra. Existe uma outra forma de você calcular o torque que você chega exatamente no mesmo resultado. Que é o quê? Você não vai decompor a força. É como se você fosse decompor a distância, tá? Então você pega a força do jeito que ela está, sem decompô-la, e você traça o que a gente chama de linha de ação da força F. O que é a linha de ação da força F? Você vai simplesmente prolongar essa força. Você vai traçar meio que a reta que contém aquele vetor F. Ah, tá. Isso aqui é o que a gente chama de linha de ação da força F. Beleza. E aí, cara, como você calcula os torques em relação ao ponto O desse jeito? Funciona assim. Você vai pegar a força F do jeito que ela está, sem decompor. E você vai multiplicar essa força pela distância, não a distância do ponto de aplicação da força até o ponto O, mas sim pela distância da linha de ação da força até o ponto O. Ah, tá. Qual é a distância desse ponto O até essa reta? Bom, quando a gente fala de distância de um ponto a uma reta, naturalmente a gente subentende que a gente está falando da menor distância. Se a menor distância é qual? Essa aqui, aquela ali, é a perpendicular. Ah, tá. A distância entre ponto e reta é essa aqui. É a distância perpendicular, é a menor distância. Beleza. Então, o que a gente vai fazer para pegar o torque da força F vai ser isso aqui. F vezes X. Pego a força do jeito que ela está e multiplico a força pela distância, beleza? Do ponto em relação ao qual estão os torques até a linha de ação dessa força. Ah, tá. Não é a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto O. Não. É a distância entre o ponto O e a linha de ação da força. Beleza. Vamos ver que vai dar a mesma coisa? Olha para você ver, cara. Pega aqui agora esse triângulozinho retângulo que a gente tem aqui. Beleza. Esse aqui é o nosso triângulozinho. Olha que interessante. Aqui, olha, vê se eu concordo, olha só. Esse ângulo também é θ. São ângulos alternos internos. Sacou a ideia? Ah, tá. Ângulos alternos internos. Então, esse ângulozinho, ele é o θ. Se você aplicar um seno de θ, ele vai ser o quê? Cateto oposto, que é o X, beleza? Sobre a hipotenusa. Mas a hipotenusa seria o D. Então, você vai descobrir que o X é o quê? Ele é D seno de θ. Ah, tá. Então, esse torque seu vai ficar sendo o quê? Bom, o torque é F vezes X. Mais X, eu acabei de descobrir que vale quanto? D seno de θ. Então, você percebe que dá a mesma coisa. Aqui, olha, o torque é F seno de θ vezes D. F seno de θ vezes D. Trocou a ordem, mas a ordem dos fatores não alterna o produto. Ah, então dá a mesma coisa. Fd seno θ e Fd seno θ. Então, são duas formas de você computar o torque. Decompondo a força, beleza? Ou você não decompõe a força. É como se estivesse decompondo a distância. Traça a linha de ação da força, multiplica a força pela distância da linha de ação até o ponto em relação ao qual você toma os torques. Beleza? Estou dizendo isso porque se você tem esse conhecimento, fica muito simples resolver o problema. Que é o quê? Porque imagina, cara, que esse cilindro está começando a girar, beleza? Em relação a esse ponto, que é o degrau. Então, ele está começando a girar em relação a esse ponto. Então, ele já está até aqui assim. Ele está... Aqui, olha. Faz sentido não. Ele já está perdendo o contato aqui com esse chão. Ele está começando a rotacionar de leve. Então, aqui já não tem mais contato. Está na iminência de perder o contato. O contato fica todo concentrado nessa quina. Fala, pô, perfeito. Contato concentrado na quina. Bom, a força F, claramente, se eu empurro aqui, a tendência vai ser o quê? Girar nesse sentido, em relação à ponta amarela. Beleza? No sentido horário. Ou seja, fazer o cilindro subir. Beleza? E quem que é o torque vai estar contrabalanceando isso? Então, eu vou até usar as cores aqui, né? Então, a força roxa quer girar nesse sentido. Mas tem aqui o quê? Uma força peso. Ah, é verdade. Tem uma força peso. E em relação a esse ponto, a força peso quer fazer o quê? Imagina que o cilindro está fixo ali. Se eu empurro para baixo, eu vou girar no sentido o quê? Anti-horário. Ah, tá. Anti-horário. Ah, beleza. Então, o que eu preciso é que o torque da força roxa supere o torque da força vermelha, da força peso. Porque o torque da força roxa quer fazer o cilindro subir o degrau. Aí você poderia falar, pô, mas tem umas normais aí. Bom, aqui já não tem mais, porque o cilindro está na eminência de perder o contato. Aqui até tem. Mas a normal seria o quê? Apontando para o centro, não é? A normal é perpendicular às perfis de contato. Ser perpendicular a uma esfera significa estar o quê? Na direção radial. E se a normal aponta para o centro? Ah, tá. Então, qual é o lance? Se eu tomar os torques, seja em relação ao centro, ou se eu tomar os torques, seja em relação a esse próprio ponto, a normal não realiza torque. Ah, tá. Então, eu não preciso me preocupar com ela. Então, eu vou tomar os torques em relação a esse ponto, que é o ponto O. E o que eu vou dizer é o quê? É que o torque da força F tem que ser maior do que o torque da força peso. Em relação ao ponto O. Não preciso me preocupar com o normal, qualquer que seja o ponto para onde ela estiver apontando. Se a força atua no próprio ponto, seu torque é zero. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar a força pela distância da linha de atuação da força até o ponto, mas se ela atua no próprio ponto, a distância é zero. Então, o torque é zero. Entendeu a ideia? Beleza. O que seria o torque da força F? Então, seguindo aquela nossa lógica. Vou pegar a força F do jeito que ela está, sem decompor nem nada, traço a linha de atuação da força e multiplico pela distância da linha de atuação da força até o ponto em relação ao qual o torques torques. Ah, tá. Seria R menos D. Por que R menos D? Porque tudo isso aqui é R e esse pedacinho vale D. Ah, tá. Então, F vezes R menos D. Isso tem que ser maior do que o torque do peso, que seria o quê? Mg, peso, vezes a distância. Então, de novo, traça a linha de atuação da força peso. Qual é a distância da linha de atuação da força peso até o ponto em relação ao qual a gestão dos torques? Seria essa aqui. Vou trazer de cinza. Seria essa distância aqui. Ah, tá. Então, vou ter que multiplicar aqui por Y. Ah, beleza. E como que eu obtenho? Quem que é, então, esse Y? Bom, para obter o Y, fecha esse triângulo em retângulo. Aqui é o raio do cilindro. Beleza? E aí você tem aqui um triângulozinho em retângulo, porque o peso é uma força vertical. Beleza. Então, aqui, 90 graus. Esse pedacinho, você já sabe que vale R menos D. Tá ali de roxo. R menos D. Então, você só pega um pitágoras aqui, né? Se você pegar um pitágoras no triângulo em retângulo, você vai ter que a hipotenusa ao quadrado, R ao quadrado, é igual a cateto quadrado, mais cateto quadrado. Beleza. Então, hipotenusa ao quadrado é, aqui você vai abrir, quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado segundo, e aqui mais um Y ao quadrado. Então, você corta esses dois caras, né? Ele simplifica. Daqui, você vai tirar que o seu Y ao quadrado, ele vai ser o quê? Ele vai ser 2RD menos D quadrado. Se você preferir, você pode, o Y, então, vai ser a raiz disso, né? Você pode fatorar um D ali, né? Se você fatora um D, vai ficar o quê? 2R menos D. Pronto. Esse é o valor de Y. Quem você vai jogar aqui para computar o torque? Então, seria aqui, ó, a raiz de D que multiplica 2R menos D. Beleza. Então, quem que é a menor força F para o negócio dar certo? O F tem que ser maior do quê, cara? O F tem que ser maior do que Mg vezes aquela raiz de D, 2R menos D, sobre o quê? Sobre R menos D. Sobre R menos D. Pronto. Esse é o menor valor de força F, né? Força F tem que ser um pentelésimo, um cabelímetro maior do que isso, né? Um tiquinho de nada. Porque se ela for igual a isso, então, na verdade, o torque da força F é igual ao torque do peso. Então, um pouquinho maior do que é isso, aí o torque da força F já supera o peso. Então, olha aqui, tudo em termos dos dados que ele deu, né? A massa emissão do cilindro, R e D. E, naturalmente, existe uma gravidade vertical aqui, né? G, beleza? E aqui aparece também a nossa resposta. Esse é o menor valor de força F. Senhoras e senhores, todos os dias, de segunda a sexta, às meia-dia e sete em ponto. Um desafio novo de física e matemática, nível de provas militares. Comenta o que você achou e até a próxima.